Boa noite, prazer ter aqui para essa conversa. Eu tenho lido as suas opiniões sobre o início do governo PT, Celso, e para mim uma coisa dessa análise dos 100 dias, que eu acho que é preciso também a gente cobrir um pouco, é a questão da relação do PT, do governo Lula, com as estatais. A gente tem, por um lado, uma tentativa de travar, por exemplo, o novo marco do saneamento, uma tentativa de reverter privatizações estatais e também, até que eu queria entender a sua visão sobre isso, porque a visão de quem olha de fora, quem não tem proximidade com o PT é que, mas que coisa, chega no poder, começa a lotear estatais com cargos políticos de aliados que não entendem nada daquilo, que num passado recente já fizeram uma lambança enorme com as estatais, com Petrobras, com bancos públicos e parece que não aprenderam nada, vamos fazer de novo ou está diferente? Eu acho que aí tem dois aspectos diferentes, primeiro, o PT de fato tem como plataforma ideológica uma participação maior do Estado na economia, o PT não defende o planejamento econômico do país comunista, mas o PT em geral é contra a privatização, até admite-se possibilidades, em que casos, em que isso seja possível, mas enfim, não é uma proposta do partido, nunca foi. Isso é tudo para os aliados políticos? Não, então, aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, quando saiu o livro da Malu Gaspar, sobre a história da Odebrecht, que é um livraço, eu lembro que teve um debate se, baseado naquela evidência que ela descobriu da relação com Odebrecht, se aquilo lá era facilitado pelo estatismo do PT ou se o estatismo era para fazer esses acordos fisiológicos, etc. Eu tive muita impressão baseada no que ela mostra, que começa mais com a visão ideológica mesmo, inclusive tem uma briga com o Odebrecht porque o PT quer manter um pedaço lá estatal, uma coisa assim, elas querem fazer uma empresa particular. Então, eu acho que tem um componente principal, é um componente de uma visão de esquerda que defende uma maior participação do Estado na economia. Isso aí é assim mesmo. Assim, aí o PT ganhou a eleição, você também não pode esperar que vai ter muita privatização mesmo. Isso eu acho que não seria razoável. Agora, visto que o PT também já fez inúmeras experiências, por exemplo, com parcerias públicos-privadas, o Haddad é o cara que fez a lei, fez a regra da parceria público-privada, o PAC era quase todo, tirando o que era Petrobras, quase tudo era parceria público-privada, você pode discutir naturalmente a conveniência de certas mudanças que foram feitas, por exemplo, no marco do saneamento, que tem gente boa que diz que ficou pior, entendeu? Eu, sinceramente, não sei julgar se ficou pior, entendeu? Eu não tenho expertise para te dizer. Mas o meu palpite é que isso é menos, eu quero fazer um acordo fisiológico, corrupto, etc., e mais eu defendo uma visão estatista e eu sou apoiado pelo sindicato dos funcionários das estatais, enfim, uma coisa, eu não acho que, obviamente, posso estar errado e isso pode variar de caso para caso, mas eu acho que a ênfase maior é no fato que o PT defende uma participação maior do Estado na economia mesmo. Isso, perfeito, né? Só muito breve. Mas tem opção, muitos países tomam essa opção, é de manter estatal, mas botar nomeações mais técnicas, menos ligadas aos quadros do próprio partido, né? Mas isso também parece que está... Então, isso aí, eu tenho certas dúvidas sobre isso, eu não sei, porque acontece o seguinte, se você botar uma regra que diz assim, o cara não pode ter sido do partido, etc., você também afasta quadros técnicos dos partidos, entendeu? O cara que um dia pensa e talvez um dia eu tenha interesse em ser, sei lá... Vamos fazer assim...